Abaixa o show, ê, frita, abaixa o show, ê, frita, abaixa o show, e o talharim Joga fora essas comidas, pra ser joada para mim Com dois pauzinhos não se combinaram De garco e vaca a gente come uma fechada Chuchu e camarão sempre foi de colher Temos todas as comidas para quem quiser